Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer o vídeo mais ofertas da hora Tapaué, semana 27. Lembrando que nem todos os produtos que eu vou mostrar aqui apareçam para todos os consultores disponíveis, porque são ofertas semanais e ofertas temporárias também, acabando o estoque e já sai do sistema. Então dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá, gente, como você pôde vir na foto, olha que linda, gente, essa instantânea, essa super instantânea, Riesling Biscoito por R$ 61,90. Essa aqui, por exemplo, é uma que eu quis pegar e não consegui, infelizmente a gente não consegue pegar o que precisa, porque vem pouco o estoque. Quem entra primeiro no site consegue pegar. Aqui também tem a instantânea mágica Encanto, 3,3 litros, R$ 79,90. Ah, lembrando que é biscoito, essa super instantânea, ela é de 2,5 litros. Isso mesmo, 2,5 litros. Aqui temos ainda a instantânea mágica Flamingo, 3,3 litros, R$ 69,90. Vocês podem ver que o preço aí está variado, né? Tamanhos quase iguais, mas com preços diferenciados. Pois é isso que acontece, cada modelo, né? Um preço diferente, é normal. Aqui ainda temos, apareceu a outra, né? A instantânea. Ainda apareceu a instantânea Flamingo, esta instantânea mágica, 4,2 litros por R$ 87,90. A modular quadrado, né? Não, perdão, esse aqui é o oval, modular oval. Esse está, ele é 2,3 litros, R$ 59,90. A tampa laranja, já vem a tampa azul, né, gente? Então, eu também tenho na Shopee, tá? Um kit do modular oval. Se você tiver interesse, vai lá no site, na descrição desse vídeo. Então, o site da Shopee tem alguns produtos lá. Não tem todo vitrine, tá? Paué, lá na Shopee. Por quê? Na Shopee são produtos da minha ponta entrega, produtos que eu coloco lá, que eu tenho imediato. Então, assim, cliente já comprou, eu já envio. Eu não posso esperar chegar produto, né, de pedidos de Itapaué, encomenda, para me colocar na Shopee, porque a Shopee tem um prazo de entrega. Se não, eu deixava tudo lá, né? Deixava até o vitrine para vocês comprarem lá. Mas não é assim que funciona a Shopee, tá bom? Ainda temos aqui esse modular, agora modular quadrado, né? 4,9, esse é 4 litros, gente. Olha só, R$ 79,90. A tampa laranja também. Vocês entenderam na Shopee, gente? Se não, eu pegava um vitrine novo, já lançava na Shopee, deixava lá por encomenda. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho compromisso com o cliente. O cliente comprou, pagou, quer receber logo o produto, né? Pois é. Assim que compra, eu já envio. Assim que compra, claro. Confirmou. A Shopee confirma o pagamento, né? Eu envio. Porque eu preciso até mesmo da nota fiscal para enviar. Modular quadrado, esse é grande, hein? Esse é 5,5 litros, R$ 11,90. A tampa, essa tampa roxa, né? Bonita. Isso. Esse aqui tem um tempão que não vem, né? Ainda temos, gente, olha, o visual, visual com bandeja, visual box com bandeja. Que legal, ó. Ele é de 4,5 litros, R$ 129,90. A bandeja é solta, viu? Você pode tirar a bandeja, tupper pets, dos bichinhos aí, tanto faz. Pode ser calopsita, pode ser gato, pode ser cachorro, tupper pets. Pois é, é que eu tupper, é redonda, plus, 310 ml, R$ 29,90. Eu não achei barato não, né? Apesar que a cor é diferente. É assim, R$ 29,90, é porque vê no vitrine R$ 23,90, a gente gostou de que preço, né? R$ 23,90. Pois é, acabou, acabou a vitrine, R$ 6,00. Pois é, a vida continua. O sétimo está acabando também, se você não comprar, eu envio mercadoria para todo o Brasil. A bandeja oval, gente, primeiro. Gente, essa bandeja, tem uma foto pequenininha aí, né? Mas não, ela é grande, ela é grande, gente, R$ 109,90. E ela é policarbonato. E ela é muito grande, muito bonita, muito amarela. Pois é. Olha, tupper caixa, feijão, bistrô. Ela cabe 2 kg de feijão, mas o tamanho dela é de 2,4 litros. Ela está por R$ 59,90. Ó, essa aí é uma das que eu não consegui salvar no meu pedido. Mas é, gente, mesmo acordando cedo, minha filha, nem sempre as coisas acontecem como você quer. Olha a super instantânea também, dos monstrinhos, super instantânea slim. Essa ali é de 2,5 litros, né? R$ 60,90. Essa está lá disponível. A de biscoito está não, mas essa aí está, né? E é pouca gente que gosta de monstrinho. Olha a tigela primeira bonita aí, 6 litros, R$ 164,90, policarbonato. Não vem concha, não vem tampa, não vem sobretampa, mas vem ela. Tá? Olha, Crystal Wave, geração 2, 1 litro, R$ 44,90, cor amarela, damasco. Ah, damasco, amarelo. Tá, amarelo ovo. Ainda tem o Crystal Wave, geração de essa aqui já é, é 2 litros, né? R$ 54,90. Faz o kitzinho aí, 1 litro, 2 litros. Tem uma peça aí, né? Que é Crystal Wave de 800ml, R$ 49,90, pronto. A gente não sabe cor, não sabe nada. Tá aí, fake. Não, não é fake, não é real. Se você colocar no pedido, vai vir. A gente não vai saber a cor. Porque não fala cor, só fala que é Crystal Wave. Pronto, é micro-ondas. Isso aqui é produto de micro-ondas? Quadrado? Pois é, vai vir ela. Gente, dê o like nesse vídeo. Se inscreva no canal hoje, eu tô bem calminha, né? Micro-arroz. Micro-arroz, 2,3 litros. Deixa eu ver aqui. 2,3 litros. Tô enxergando direito aí, gente. R$ 86,90. Eu não consigo puxar o zoom. Sabe por que eu não consigo puxar o zoom? Porque eu não tô no meu site. Isso aqui são só fotos, infelizmente. Pois é. Porque nem tudo que eu falei tá no site. Vou mostrar pra vocês o que tá no site já, já, né? Na sequência desse vídeo aqui. É o mesmo vídeo, tá? Micro-plus oval. Essa aí é de 1,5 litro. Policarbonato, R$ 149,90. Ai, que bonita. Agora acho que vai vir... Ah, é a micro-plus oval, tá? A minha também, translúcida, vai ser esse preço. Uma festa da hora ter esse preço, porque a minha translúcida, parece vidro, não vai ser... Vai ser nem mais cara e nem mais barata. Esse preço é excelente. Vou tacar no chupinho. Chega em chegar. Minha casa chega, essa semana já tá disponível. Se não tiver interessado, tá? Uma transparente. Pois é. Olha aí, atravessa a mágica. É muito produto, né? Que o Lanços colocou na oferta da hora. Que abriu hoje, nessa quarta-feira. Atravessa a mágica com colher. Um litro. Um litro. Deixa eu ver. Um litro. Isso. R$ 89,90. Um vírgula um litro, né, gente? Ainda temos os pratos póstume. Ah, que pena. R$ 79,60. Eu não consegui pegar ele, não, tá? São quatro pratos. É, quatro pratos póstume. Eu queria tanto pegar esse rosa. Eu tenho oito vermelho, porque eu gosto desse prato. Ainda temos aqui a sopeira mágica com concha. Com concha, ela é... Ai, ai, ai. Ainda dá pra puxar o zoom. Ela é isso aí. É, um litro. 1,5 litros. R$ 91,90. Gente, gente. Cadê meu óculos que me fiz até o zoom? R$ 1,5. Olha pra mim. Fala aí que eu vou puxar o zoom quando se tiver ela lá no site, né? No site consigo puxar o zoom. Olha isso, os cortadores de biscoito. R$ 39,90. Olha. Ainda temos a Venti Smart, retangular. Ela é produto pra geladeira, tá? Venti Smart, retangular. Baixo. É, R$ 69,90. Queria conseguir puxar os 1,8 litros. Olha. A forma de gelo. 14 cubos. R$ 49,90. A tampa marsala. E vem esses dois aí. Que é a caneca e a taça. Olha que tamanho bom. Taça Murano. 330 ml. R$ 24,90. Vermelha. Esse tamanho eu gosto. Caneca Murano. 250 ml. R$ 29,90. Aqui. Você acha que tem lá no site? Tem lá, meu filho. Você já acabou. E eu acordei cedo, hein? Pois é. Lava na Natura Escola. E vacilei. Quando eu abri o site, ó. Tá paueia demais. Às vezes aqui na distribuição, atualiza 8 horas da manhã. Aí tá. Aí você acorda mais cedo. Trem atualiza mais cedo. Você não vê. Vamos lá ver. Continue aí, gente. Deixa eu continuar esse vídeo. Mostrar pra vocês o que que continua na oferta da hora. Aí aquilo que eu puder puxar o zoom lá, com certeza eu vou mostrar. Fica aí. Acabou não? Vou ler com vocês aqui, ó. Ó. Olha. É a caneca. Caneca Namorados. 356, R$ 24,90. Já passou de desamorados colocando agora? Deixa eu ter colocado antes, tá paueia? Viu, gente? Ó. A micro arroz. 2,2 litros. A bandeja grandona. Vou puxar o zoom. Olha. É linda, gente. Olha o detalhe. Gosto de puxar o zoom por isso, ó. Ela é muito bonita em policarbonato. Ô, bicho do monstro, ele tá aí. Pois é, gente. Então, assim. Aqui no meu site, 5,5. Isso mesmo. Aqui no meu site, aqui, ó. Ó. 3,3 litros. Essa aí. Mais cara que as outras, né? Aí, permanece, tá? A base universal, 119. Aí também temos, ó. O preparador de sorbet. 399. Tem muito produto que continua. Pô, permanece na oferta da hora. Gente, olha. Então, assim. O pessoal reclama. Ah, não consegui pegar. Cici, eu vou mostrar pra vocês aí que é cliente. Nossa, não tá entendendo nada, né? Não tá entendendo nada, né? Pode dar um like nesse vídeo, minha cliente. Dá um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Envie mercadoria para todo o Brasil. Aí, ó. O kit aí, ó. A café e açúcar novamente. Da linha preta e branca. 89,90. Todos dois, gente. Tamanho é 1,7 litros, tá? Todas as duas do tamanho. É 1,7 litro do tamanho. 1,7 litro. Café e açúcar. Então, permanece as duas. Eu tô pedindo 1 litro. Então, assim. Nem tudo, nem tudo. Fica liberado, gente. Abri o site e não vê essas novidades. Tá? Abri o site e não apareceu as novidades. Só aquilo lá que eu mostrei pra vocês nas fotos. E o meu site tá, assim, bem pouquinho aí. Os pratos póstumos e nem... Pois é. Deixa eu ver aqui quantos litros que é esse aqui. 4,5. Ah, chutei bem. Chutei bem. Que a minha visão boa. Gente, dá um like nesse vídeo. Eu falei. Tem que falar. É chatíssimo. Eu tenho que falar. Senão você não dá, ué. E se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Esse foi o Mais Oferta da Hora. Lembrando que hoje é quarta-feira. Amanhã já fecho o site da Semana 27. Aí, meu filho. Aí, segunda semana. Acabou. Aí vem... Nós já estamos na terceira, né? Pois é. É a terceira semana. E semana que vem agora é a última semana, gente. Ai, ai, ai. E treino de sete dizendo adeus. Gostei de falar. E falei. Aquele abraço. Ótima quarta-feira. E ótima semana. Final de semana pra todos aí. E fiquem na graça de Deus, né? Como sempre. Muito obrigada pela atenção de vocês. E bora lá comentar esse vídeo? Pode comentar. Aquele abraço e tchau.